Música Unidave, Ministério Público e a Associação Ambientalista Pimentão vão lançar a revista Biodiversidade do Alto Vale do Itajaí. Confira qual será o formato e o objetivo da publicação. Então, a revista Biodiversidade do Alto Vale do Itajaí era um dos objetivos do projeto Biodiversidade que fomenta a pesquisa de biodiversidade na região e havia a expectativa da criação de um periódico onde fossem publicados os trabalhos do próprio projeto Biodiversidade além de outros trabalhos que tem como a região do Alto Vale, a área mostral. Então, a revista vem com o objetivo de publicar os trabalhos de biodiversidade aqui da região do Alto Vale do Itajaí. A revista Biodiversidade é um pouco diferente. Ela tem uma leitura, uma escrita científica com base em um artigo científico, as suas publicações mas a linguagem visual, as imagens, os gráficos, a relação de fotos Então, foi trabalhado para que ela fosse bem didática É uma leitura científica com imagens de forma didática em forma de guia de espécies Então, ela é uma leitura acessível a todos os públicos tanto acadêmico como a comunidade em geral Ela está em meio digital e meio impresso As edições impressas serão distribuídas As unidades escolares aqui da região do Alto Vale Sendo todo o município contemplado E todos os estudantes, então, têm a oportunidade de conhecer os trabalhos publicados na revista Como ela é um braço do projeto Biodiversidade Os parceiros do projeto Biodiversidade Da onde surgiu a revista Biodiversidade São a Unidave A revista diretamente por meio da editora que auxilia na sua publicação Associação Ambientalista Pimentão que é a entidade proponente E o Ministério Público da 4ª Promotoria aqui de Rio do Sul que é quem auxilia com recursos e proporciona a distribuição e que a revista alcance todos os públicos Então, o lançamento será no dia 21, próxima quinta-feira às 19h, com convite aberto à comunidade por meio virtual Então, estão todos convidados e a gente conta com a presença do maior público possível Som para oобразho do gravize E a gente conta com a presença do maior público qualidade